A divisibilidade é bastante grande, a gente acaba sendo bastante visada com o back number vermelho nas costas, é bastante estudada, então acho que ter uma variedade de golpe, uma variedade de pegada, de repente chegar com uma coisa nova é importante para surpreender, porque fica muito marcada mesmo com as adversárias, mas como elas fazem, a gente também faz um estudo bastante grande, treina para caramba, então é chegar tranquila, acho que favoritismo é muito difícil ter em uma competição dessas, porque tem muita mulher forte e cada hora muda o pódio em cada competição, então tem que estar muito bem preparada, porque o nível realmente vai estar muito duro, e desde a primeira luta, como se fosse uma final. É meu objetivo sempre, em qualquer competição que eu entro, é subir no lugar mais alto do pódio, né? É uma competição muito importante, eu sei a importância de conquistar um título mundial, então eu vou para esse mundial com muita vontade mesmo, porque eu sei o quanto é gostoso ganhar, como eu disse, é duríssimo, né? Eu acho que se tu for parar para pensar assim, é tão duro quanto uma Olimpíada, que tu pode entrar até com dois atletas de cada categoria, né? Então, na minha categoria entram duas japonesas, duas francesas, que são a elite ali do judô, então é uma competição muito mais pesada, acho que de qualquer uma, porque está todo mundo muito bem preparado também, mas esse ano foi muito bom para mim, eu fiz quatro competições, medalhei em três, então eu estou num ritmo bom, estou treinando bem, estou me sentindo bem, estou com muita vontade, e vou chegar com tudo para tentar conquistar esse tri, né? Vou dar o meu máximo para isso. Na verdade, eu procuro não pensar muito nisso, até porque eu nunca parei assim para analisar toda a minha história, o que aconteceu, o que deixou de acontecer, porque eu viso muito cada passo, um pedacinho de cada vez. Hoje eu tenho uma semana aqui de treinamento fortíssima, então eu estou tentando dar meu máximo, porque tem uma competição muito forte pela frente, só que se eu parar para pensar, nossa, é um mundial, e se eu posso fazer história, é o tri, eu vou travar, não tem como o atleta conseguir conciliar tudo isso, então eu mesmo procuro tentar tirar um pouco do glamour de tudo e focar no que eu tenho que fazer, no que eu faço todo dia, é mais uma competição, é uma competição duríssima, mas é mais uma competição, e depois quando passa, como foi o bi, depois que acabou o bi, quando acabou, quando eu saí da competição, quando eu chego em casa, que eu, nossa, hoje eu sou um bicampeão mundial, que legal, sabe? Aí dá para sentir essa coisa boa, mas antes eu procuro não pensar. Eu acho que um fato é de ter começado bastante nova, né? Eu entrei na seleção brasileira sênior com 14 anos, então muito nova, eu já comecei a viajar, comecei a pegar no kimono de uma mulher muito mais experiente, então eu aprendi assim na marra a ter que crescer e a lutar competição dura, aquele nervosismo, adrenalina, passar por tudo aquilo desde nova, né? Então acho que isso me ajudou bastante. E outra também acho que pelo fato de tentar levar mais leve essa competição, sabe? Tentar levar como se fosse um treinamento, assim, e curtir aquilo, né? Porque eu acho que depois que passa, a gente vai lembrar, pô, como é que foi a sensação, sabe? Foi legal, mesmo que ganhou, perdeu, mas pô, foi legal, eu estava me divertindo, eu estava curtindo. Então acho que eu chego numa competição dessa querendo curtir, querendo, sem aquela pressão, sem aquela coisa, ai, tem que acabar logo. Então acaba dando certo, eu acho que por conta disso. Quando eu era mais nova, eu tive muito isso também, né? Então, pô, Edina Ansi, Priscila Márcio, que hoje é a nossa fisioterapeuta, Daniela Zangrano, Paulzinho, a própria Rosa, que estava sempre ali com a gente, Vani Chi. Então eu tive muita gente ali pra me espelhar e pra poder ser como elas, pra poder correr atrás junto e elas como mãezona também de mim, assim. Então foi muito bom pra mim. E agora eu poder fazer esse papel, né, de poder ajudar também, de dar aquela força, de servir como experiência, é muito gratificante também. Então é um ciclo, né? A gente vai passando assim, o judô brasileiro vai crescendo. A gente tá com uma equipe realmente sensacional, com uma equipe a titular muito forte e a base também muito forte. Ah, eu sou muito otimista e eu acredito muito nessa equipe. Então eu acredito realmente que todos que estão indo, eles têm chances reais, assim, de medalha. A gente tá com uma equipe muito, muito forte, uma equipe já experiente. Tem alguns atletas que ainda não participaram de mundiais, mas que já competiram bastante fora. Então a SBJ tá fazendo um trabalho muito legal de poder levar essa garotada que começou agora pra competir, pra pegar kimono estrangeiro. Então a gente tá chegando com uma equipe muito boa e eu tenho certeza que a gente vai fazer uma campanha boa e vai entrar com uma equipe boa e trazer medalha pro Brasil.